Ei, 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 vai, mais alto, garantido, o show continua, o espetáculo continua, continua o espetáculo do garantido galera, galera, vestindo o bracinho, ei, 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 sintonizam, Rádio Alvorada, ANT Parintins, bom dia Parintins, estou chegando pela Rádio Alvorada, você sabe Alvorada, no meio desse mudão, aqui em Parintins, pequena, no meio da Amazônia, mas do tamanho do mundo, esperando sempre contar com a sua audiência, porque no dia 28, 29 e 30, temos garantido, temos caprichoso, é o azul, é o vermelho, é o meu espetáculo da terra, dia 28, 29 e 30, a festa em Parintins, pequenininha, mas tem um tamanho do mundo, no meio da selva amazônica. Todo mundo vai no chão, todo mundo! O fechamento apocalírico de Parintins, ele é uma celebração, ele é uma consagração, de toda a cultura amazônica, ele é a mistura dos elementos tribais, ele é a mistura do sincretismo religioso, cabô, ele é a mistura do misticismo, do universo mítico que existe entre as tribos de toda a Amazônia, e isso aí é feito com uma espécie de folclorização, com uma roupagem folclórica, e é celebrado dentro da cidade de Parintins. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL